B.J. Cristiano Alves Sucesso Eu tô na pista e voto mutuado Muito cuidado, moleque B.J. Cristiano Alves Sucesso O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Cai quem, cai quem, cai quem, cai quem Cai quem, cai quem, cai quem E não adianta me enganar fingir que tá apaixonada Mete louco que eu meto macha Falou que ia dormir, mas tava na balada Falou que ia dormir, mas tava na balada Mete louco que eu meto macha O golpe é o mesmo, só muda a vítima Allah, 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 Allah PJ, Cristiano Alves Sucesso Eu tô na pista e voto muito alto Eu tô na pista e voto muito alto Muito cuidado, moleque Muito cuidado, moleque PJ, Cristiano Alves Sucesso O golpe tá aí, cai quem O golpe tá aí, cai quem Não adianta me enganar fingir que tá apaixonada Não adianta me enganar fingir que tá apaixonada Mete louco, que eu meto marcha O golpe é o mesmo, só muda a vítima Ritmo dos Mega. Inscreva-se e deixe o like.